Por não ter o seu carinho Por tentar te esquecer Aos poucos eu vou morrer Ô silêncio e a solidão Vão destruindo minha esperança Sinto saudade do seu amor Ingrata Paloma Branca Ô silêncio e a solidão Vão destruindo minha esperança Sinto saudade do seu amor Ingrata Paloma Branca Por não ter o seu carinho Meu amor estou sofrendo Por tentar te esquecer Aos poucos eu vou morrer Por não ter o seu carinho Meu amor estou sofrendo Por tentar te esquecer Aos poucos eu vou morrer Ô silêncio e a solidão Vão destruindo minha esperança Sinto saudade do seu amor Ingrata Paloma Branca Ô silêncio e a solidão Vão destruindo minha esperança Sinto saudade do seu amor Ingrata Paloma Branca Oh silêncio e a solidão Ô silêncio e a solidão Vão destruindo minha esperança Sinto saudade do seu amor Ingrata Paloma Branca Ô silêncio e a solidão Vão destruindo minha esperança Sinto saudade do seu amor Ingrata Paloma Branca Vão destruindo minha esperança Vão destruindo minha esperança